Voltamos meus amores com mais um super giro de notícias dos famosos de hoje e se você é novo ou nova por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, deixe o seu like e já compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Bruna Marquezine mostra que sente falta de Neymar em revelação, entenda tudo isso agora, mas antes, se você é fã da Bruna Marquezine e do Neymar Júnior, deixe aqui nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10. Gente, Rafaela Santos, a irmã de Neymar, acaba de comprar um carrão para circular pelo Rio de Janeiro, onde fica com frequência desde que reatou o namoro com Gabigol, jogador do Flamengo. Pois é, pessoal, a empresária e influenciadora digital que mora em São Paulo, optou por um modelo branco e blindado Mercedes, que custa cerca de 530 mil reais. O carro, meus amores, foi adquirido em uma revendedora especializada em blindados, localizado na Barra, bairro onde Gabigol mora. Rafaela e o dono da concessionária, gente, postaram nas redes sociais um registro feito durante a compra, realizada na última quarta-feira. O carrão tem capacidade para até 7 pessoas. O que vocês acharam, meus amores, desse carro que a Rafaela comprou? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E enquanto isso, gente, Bruna Marquezine publicou uma série de fotos nostálgicas relembrando uma viagem a Paris na última quarta-feira, dia 16. Marquezine, pessoal, que é uma fashionista de carteirinha, publicou um carrossel em seu Instagram com uma coletânea de imagens mostrando looks que usou na capital francesa e outras lembranças da cidade de Luz. Abre aspas, saudades de fingir que moro em Paris. Fecha aspas, escreveu Bruna Marquezine na legenda. E nos comentários, pessoal, vários seguidores elogiaram a beleza de Marquezine e comentaram o seguinte, Gente, você é muito linda e chique. E como já era de se esperar, meus amores, alguns fãs do casal Brumar, após a Bruna Marquezine admitir que sente saudade de Paris, chegaram, gente, a insinuar que ela estaria se referindo, né, mostrando que sente falta do Neymar. E que isso teria sido uma grande revelação. E aí, gente, será se realmente a Bruna Marquezine se referiu à falta que sente do Neymar? Vocês acham que isso foi uma grande revelação? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante pra gente. E esse foi o nosso giro de notícias de hoje. A você que ficou até aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. A você que ficou até aqui o meu muito obrigado e até a minha pergunta.